Vice-Ministro de Infraestrutura observa direito a projeto de manutenção de estrada, direção sua e do posto Fatululico, Forrem. Vice-Ministro de Infraestrutura reuniu a equipa ao viajar no Cidil e no município de Covalima, onde areia direita a estrada no Ponte de NB Estraga. Vice-Ministro de Infraestrutura, Zúlio do Carmo Hateten, técnico do Ministério União, precisa areia direita a processo de reabilitação. Vice-Ministro de Infraestrutura, Zúlio do Carmo Hateten, técnico do Ministério União, Edil e Aba soap andabins. Vice-Ministro de Infraestrutura, zúlio do Carmo Hateten, técnico do Cidil e Narito de Infraestrutura, drawings in Brazil, um posto sua eba fotolulic no forem base a ba desenho Durante a visita, governante negarante Projeito normalização ponte Tassilin posto Zumalai no ponte Maligiri posto Mauquatar se conclui e a ful em dezembro de Iname Vice-Ministro orienta a companhia construtora ba normalização ponte Raiketan no Lomea ou de acelera processo construção O Sicovalima, Santiago Moniz, RTTL